Aqui é o lugar, hein? X7 Veículos, a principal marca da loja, qual é a Hamilton? Qualidade, Júnior! Qualidade, dá pra você comprar aquele semi-novo revisado com garantia, não tem que esquentar a cabeça depois, o cliente optou, vai ganhar um presente ainda. Transferência ou tanque-cheio? É você quem escolhe, boas oportunidades, começando com o Fox. Fox 2008, modelo Plus 1.6 completo, R$ 32,500 ou entrada, mais 60 parcelas de 4,6 hoje. Show, tem mais, o Peugeozinho branco ali. Peugeot 206, 2010, 1.4, 13 mil quilômetros apenas, R$ 24,500 à vista ou R$ 60,000 de 3,48. Adorei, mais um carro branco pra você, já que carro branco tá na moda, todo mundo querendo. Tá, virou moda, né? É esse utilitário, essa Saavedra. Verdade, é uma Saavedra 2008, 1.6 flex com protetor de caçamba, R$ 23,500 ou entrada, mais 60 parcelas de 345. E ó, de repente você não quer comprar, quer vender seu carro, deixa consignado aqui, eles vendem com rapidez e segurança pra você. E tudo isso num só lugar, Marechal Floriano, 3233, telefone, 3333-7070. E o site? X7veículos.com.br. Vale a pena acessar e conferir o estoque X7. Vem pra cá.